Precisa de um lago, né gente? Vai medir a profundidade do lago, um negócio de alumínio, canetão, vai cortar ali na profundidade. Ixi, tem muita coisa, não vou conseguir fazer não. Não tenho paciência pra fazer isso. Vai martelo, vai... Bom, faz um quadrado, uma base. O que é isso? Não sei o que é isso. Ih, vai vidro, cola de vidro. É bastante coisa, gente. Vai fazer um quadrado. Ah, vai fazer um quadrado. Talvez aquilo lá fosse pra isolar o vidro. Não sei. Vamos continuar aqui, que a gente tá curioso agora. É, ali vai vedar. Ah, vai vedar pra não sair água. Limpou, encaixou na parte, na superfície. Ah, aquela superfície é da altura do lado. Lago. Colocou a parte de vidro. Vai encher com o lago. E aí vai fazer o que? Jogar comida de peixe? Ah, ela faz o aquário no quadro, no lago. No quadro, né? No lago. Nossa, que lindo. Amei nota dois. Beijo. Que lindo. Deixa.